Atena-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é a oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Saber sofrer é a das artes a mais bela e a mais difícil. Quem a aprendeu é um herói. Venceu a maior das batalhas. Combater, lutar com outros, bem pouco é em comparação com a luta que dentro de nós se trava entre o Espírito e a carne. E com o combate às perseguições que a cada momento vem-nos de fora. Lutas interiores, íntimos martírios cruciantes e perseguições de mil cruzes exteriores, semeadas pelo caminho de nossa vida. Por isso, escreveu uma espiritual e suave escritora russa. Quem souber sofrer será vencedor de si próprio neste mundo. Amigo de Jesus Cristo e herdeiro do céu. Vencedor de si, do próprio eu, abatido pelo sofrimento. Eis a vitória. Cortado o mal pela raiz, que é o orgulho. O eu vivo está ganha a batalha. Mestre do mundo, quem tudo desprezou e tudo soube sofrer, conquistou o mundo. No dizer do mestre, é o pacífico que possui a terra. Quem despreza o mundo por amor de Deus é o Senhor do mundo, porque o mundo poderoso e agitador de corações já não vence o homem verdadeiramente interior. Amigo de Jesus Cristo, não é Jesus o amigo dos que sofrem, nem é míster prová-lo. Basta ler o Evangelho, vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Que consoladora promessa! A amizade dos grandes se conquista em banquetes e festins. O amor de Jesus no sofrimento e no calvário. Finalmente, o que sabe sofrer é o herdeiro do céu. Não está cheia a escritura de promessas e recompensas aos que padecem? E as bem-aventuranças? Muitas terminam assim, porque deles é o reino dos céus. Então, não vale a pena sofrer um pouco por amor de Deus? Meditações do Breviário da Confiança, de Monsenhor Ascânio Brandão Meditemos e rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL